Olá! Bora aprender um pouquinho sobre elementos de uma circunferência? É, pessoal, existem alguns elementos bem importantes na circunferência que você precisa saber e eu vou passar para vocês agora. Primeiramente, o ponto central, né? Eu tenho o centro da circunferência aqui representado pela letra O. Então, esse pontinho é o centro da minha circunferência, tá? Agora, eu tenho alguns segmentos aqui. Por exemplo, esse segmento que vai de A, passa pelo centro e vai até o B, ele é uma corda, porém, chamada de diâmetro. Tem um nome diferente de diâmetro porque ele é o único que passa pelo centro. Então, de A até o B, nós chamamos de diâmetro. Ele é uma corda especial na minha circunferência. Já do D até o E, ele não passa pelo centro, percebe? Ele pega dois pontos do meu comprimento da circunferência, mas não passa pelo centro. Então, é só uma corda. Então, de D até E é uma corda, tá bom? Esse segmento aqui, ó, do C até O ou de O até C, percebe que ele é metade do diâmetro? Esse segmento aqui é o raio. Exatamente. Percebe o raio de uma bicicleta, de uma roda de uma bicicleta? Exatamente a mesma coisa dessa circunferência. E também nós temos aqui dois pontos F até G, que é um pedacinho da minha circunferência. E esse pedacinho nós chamamos de arco da circunferência. E esse pedacinho da minha circunferência é um pedacinho da minha circunferência. E esse pedacinho da minha circunferência é um pedacinho da minha circunferência. A CIDADE NO BRASIL